E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu vou ensinar vocês uma técnica como amadurecer banana sem usar produto químico e ela vai ficar dentro da terra. Vou colocar mais esse bloco aqui e vou explicando passo a passo ao longo do vídeo. Essa técnica o pessoal antigamente fazia muito. Pessoal, a gente está no verão. A terra aqui está um pouco seca. Bom, eu vou usar apenas duas palmas de banana. Eu separei ali para fazer uma demonstração. O buraco vai ser pequeno, vai ser pouco. É só para fazer a demonstração mesmo. E vai ser tudo num vídeo só. Eu vou estar gravando esse vídeo hoje. Daqui a três dias eu vou estar voltando. Mostrando para vocês. Em três dias já está... Já está maluco. Vamos lá. Vamos lá. Amigos. Tentar gravar o buraco. Tentar escrever aqui ó... Eu disse que iria ser usado duas palmas, mas aqui vou usar três. Achei mais um ali. Aqui eu tenho uma falha bolonelha, vou botar uma faca de serra mesmo, aqui é o seguinte, a panela vai ficar nessa falha, vou cortar até assim, vou cortar o fundo, também de perto aqui, as bananas canelas, é interessante como eram as técnicas de antigamente, as coisas como eram, olha, isso aqui, não vou nem cortar, vou só dobrar, vou dobrar, dobrar, se você quiser abanador ser muito mais banana que isso aqui, é óbvio que você vai usar uma espalha de banana negra, que é um bloco mais extenso, agora é só, é uma técnica muito interessante, aqui do jeito que o clima tá, tá quente, aqui em 3 dias, eu acredito que já tá até magrido, mas dependendo do clima também, é possível que ela demora um pouco mais, aí, como amadurecer banana, sem usar produto químico, e pronto, tá aqui, e daqui a 3 dias, eu volto, pra gente ver o resultado, agora é que passou 3 dias, eu vou mostrar o resultado, gente, a terra tá molhada, é porque ontem choveu, aí ficou assim, mas vamos ver, aqui, olha, a terra solta, sem dificuldades, olha, aqui vocês podem ver a Pai da Bananeira, como é que ficou, olha, aqui nos últimos 2 dias, foi um calor muito forte, aqui, olha, aqui, gente, como é que tá, olha, aqui, maravilha, tão tão maduro, amadureceu tudinho, olha, é porque quando você faz isso aí, a temperatura, ela aumenta muito aqui dentro, tava um calor muito forte, aqui chegou a fazer 33 graus, imagina o sol quente que tava, e aqui, olha, e aqui a temperatura, e aqui a temperatura, e aqui a temperatura, e aquecendo muito, isso acelerava o seu amadurecimento, olha, tem um cachorrinho aqui, olha, acelerava o seu amadurecimento, e com isso, olha, a banana amadurece mais rápido, olha o seu amadurecimento, olha, isso aqui ó, olha, olha o seu amadurecimento, essa aqui ó, mas olha, que beleza, eu vou ter trazido uma, uma sacola, tá certo, essa aqui mesmo, vou deixar aqui, na palha, pra eu deixar aqui, Trampo esse buraco de novo e deixo aqui, e tá aqui pessoal, já tampo esse buraco aqui, já botei as palhas da bananeira, já é um adubo pra terra, essas outras palhas aqui ó, ao redor, folhas de árvores, adubo pra terra, ajudam, e tá aqui o resultado. Como eu falei pra vocês, de 3 a 4 dias, já tá pronto, deixa eu pegar esse aqui que tá mais firme aqui, e olha aqui ó o resultado, muito simples, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou pessoal, eu acho que você curta, e se inscreva aqui no canal pra dar uma força, tá aqui ó, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.